Hoje eu vou te apresentar o Hércules de Maison Alhambra, um perfume árabe que é muito parecido com Harold, de Parfum de Mali. Mas será mesmo que vale a pena investir nessa fragrância? E será que realmente ela é um dupe do Harold? É isso que você vai descobrir agora. E aí galera, tranquilo gente, beleza? Hoje eu trago pra você a resenha completa do Hércules de Maison Alhambra, um perfume árabe que promete ser muito parecido com Harold, de Parfum de Mali. Um perfume que traz uma nota de tabaco com baunilha e especiarias que é simplesmente incrível, uma bomba atômica e tem a sua versão árabe que é o Hércules. Mas será que o Hércules é parecido com o Harold? É isso que você vai descobrir agora. Tá certo? E caso você termine esse vídeo e queira adquirir esse perfume, vou deixar o link na descrição do vídeo do site The King of Parfums, que é parceiro oficial aqui do canal. E você encontra os melhores preços de perfumaria importada árabe de nicho que você achará em todo o Brasil. E o que é barato vai ficar mais barato ainda porque ainda tem cupom de desconto pra você. Dá uma conferida aqui embaixo no link do site The King of Parfums. Beleza, galera? E agora vamos falar desse perfumaço porque realmente Maison Alhambra caprichou na fragrância Hércules. E como é essa fragrância, gente? Bom, primeiramente você tem que gostar de nota de tabaco na perfumaria. Porque aqui nós temos muito tabaco. Ele é uma inspiração olfativa ao Harold de Parfum de Mali, que é um perfume que traz um tabaco sensacional, com baunilha, com especiarias, e aqui promete ser muito parecido. E sim, você tem uma fragrância que é muito, mas muito, mas muito idêntica ao Harold. Claro que não tem a mesma qualidade do Parfum de Mali, mas que aqui também tem muita qualidade, isso eu já te garanto. E com um frasco que é simplesmente muito bacana e isso já te agrada no primeiro impacto que você tem com a fragrância quando você vê um frasco desse. E o perfume, gente? Ele já abre com uma nota de canela, cara. Uma especiaria picante, aquecida, levemente adocicada, que vai vir acompanhada dessa nota de tabaco. E o tabaco na perfumaria, para algumas pessoas ainda tem uma relutância porque acham que vai ter cheiro de fumo de rolo, cheiro de charuto. Não! O tabaco que tem aqui traz uma faceta herbácea, levemente adocicada. É isso que você terá no perfume Hércules. Então ele vai abrir condimentado com a sua nota de canela, você terá pimenta, terá esse tabaco bem presente, uma nota incensada sensacional. E o que o incenso traz à perfumaria? Mistério, sedução. Então é um perfume que tem um cunho sedutor, muito viril, que logo em seguida vai vir acompanhado de baunilha e madeiras. Gente, isso aqui é a combinação ideal. Você tem a canela especiada, o tabaco que vai trazer aquele lado adocicado, herbáceo, o incenso misterioso, uma baunilha que traz um do sol gourmand e toques amadeirados. É exatamente assim o Hércules. E sim, ele lembra muito, mas muito o Herald. Só que aqui você tem mais qualidade de ingredientes. Mas aqui a similaridade é monstruosa, cara. Tá, já sei que você está gostando do vídeo, o perfume é bom, mas eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Porque a maioria das visualizações são de não seguidores. Então faz o seguinte, se inscreva, acompanha aqui o canal, ativa o sininho de notificações que você não paga nada por isso. É 0800 e eu posso trazer dicas de perfumaria maravilhosas para você. Então dá essa forcinha e aproveita e já compartilha nos seus grupos familiares aí, com seus amigos. Até aqueles grupinhos que a gente fala uma zoeirinha de vez em quando, uma sacanadizinha. Compartilha lá também, vai ajudar pra caramba. E o que ajuda também é você seguir também lá no Instagram, que tem o Instagram do canal, arroba Bruno Seu Perfumes. Posso contar contigo? Agora chega e vamos falar desse perfumaço. Bora lá. Um perfume viril, um perfume imponente, um perfume sexy, um perfume sedutor, para ocasiões especiais, encontros românticos. Não é um perfume para calorão, então é mais outono e inverno. Então para esse outono que acabou de chegar, o inverno está chegando, essa fragrância é sucesso garantido. Porque o que nós temos de performance aqui, quase que nós temos aqui. O Herod tem uma fixação média de 12 horas na pele, isso aqui é uma bombinha atômica. Aqui ele tem, em média, 9 a 10 horas de fixação. Então também não é um perfume apagado, é um perfume de presença. Só que aqui você vai pagar uns 2 mil a 2 mil e 500 reais. E aqui você vai pagar um pouquinho mais de 200 reais, que se aplicar o cupom de desconto que está no link na descrição do vídeo, vai ficar mais barato ainda. Então você tem um perfume viril, marcante, imponente, elogiado, sedutor, pagando pouco mais de 200 reais. Gente, não tem como não dizer que isso aqui não é um excelente custo-benefício, porque é um custo-benefício maravilhoso. Um perfume importado, árabe, que lembra muito perfume de perfume de mais de 2 mil e 500 reais e que agrada facilmente. Então agora é o seguinte, se você quiser conhecer um pouquinho mais do mundo da perfumaria, identificar notas olfativas, conhecer classificação das fragrâncias, a história dos perfumes em volta. Você pode também adquirir o meu curso Tudo Sobre Perfumaria, que o link vai estar na descrição do vídeo, que eu lancei em parceria com o Akebook. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais desse mundo maravilhoso que é o mundo dos perfumes, clica aqui embaixo no meu curso Tudo Sobre Perfumaria. Beleza? Agora, se você precisa de um perfume imponente, marcante, elogiado e que fixa horrores, cara, que esse perfume fixa muito bem e é quase que tão bombástico quanto o Harold, procure conhecer o Hércules de Maison à Rambra, que eu tenho certeza que você não irá se decepcionar. Tá certo? Já conhecia essa fragrância? Deixe nos comentários, depois eu quero conhecer um pouquinho da tua opinião. Tá certo? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço e te vejo em um próximo vídeo.